dizendo que concordo, por isso que nós dependemos muito do apoio do governo federal. Embora alguns traçados da Ferro Sul façam parte do chamado PAC-2, temos de agir no sentido de fazer com que a retórica dê lugar à ação. E, nesse sentido, eu quero me somar à senadora Marisa, ao senador Delcídio, mas, principalmente, fazer um apelo aos colegas senadores e senadoras para que possamos abraçar junto essa causa. Porque, na verdade, como já disse, a exportação desses produtos, só esses quatro estados representam 20% da exportação brasileira. E é claro que, ao adotarmos a ferrovia como transporte desses produtos, nós vamos baratear. Embarateando, nossos produtos vão chegar aos mercados com preço mais competitivo. Esse é o grande desafio. E é um desafio que, juntos, possamos dar uma resposta aos anseios, nesses quatro estados, de mais de 30 milhões de brasileiros que habitam Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. E isso, sem dúvida nenhuma, vai melhorar em muita qualidade de vida desses brasileiros.